Então amigo, já viu o que é que vai escolher? Bom, confesso que é um bocado difícil, visto que eu sou cego, não é? Ui, como dono do restaurante, peço imensa desculpa. Quer que eu lhe dite o menu? Não, fazemos antes assim. Você vai me trazer duas colheres que foram utilizadas para duas refeições que você acha que são a especialidade da casa. Eu vou provar cada uma dessas colheres, vou adivinhar a refeição e ainda vou ver se gosto ou não. Pode ser? Hum, isso é estranho. Vamos lá, é isso então? Ora, vamos lá. Pronto, primeiro é isso então. Ora. Isto é bacalhau a braço. Ui, não é que é mesmo? Prove esta. Hum, isto é bife da vazia acompanhado com batatas à murro e espargos. Ui, não acredito que este gajo está mesmo a adivinhar tudo. Oh, espera aí que eu já o lixo então. Amigo, afinal ainda há mais uma especialidade da casa. Eu vou lhe trazer outra colher, ok? Oh, Mareles, para-me assim um favor muito rápido. Oh, diga, diga-se, diga. Hum, faz esta colher de pênis. Oh, 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 gente, por amor de Deus, não manda-me a passar a colher de pênis. Passa a colher de pênis. Ora, cá estou eu outra vez. Prova agora é esta, meu amigo. Ui. Esta tem com que se medir, já. O Mareles trabalha aqui? O Mareles trabalha aqui?